O cálculo dessa média será dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022. A medida foi adotada porque a Prefeitura não deu contato com a empresa que fazia a leitura dos relógios de medição de gasto de água. O rompimento se deu em função de falhas na prestação do serviço. Segundo a Prefeitura, ainda nos últimos meses, a empresa foi notificada pelo menos quatro vezes por problemas. Em vários casos, houve contas discrepantes chegando à casa dos moradores aqui da capital. A Prefeitura do Papo Alegre informou ainda que essas contas que estavam bem acima da média de consumo estão sendo analisadas. Mais informações desta quarta-feira você comprena a partir das 11h45 da manhã no Jornal do Almoço. A Prefeitura do Almoço